Olá, que o Deus Altíssimo, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na sua bondade, no seu amor, nas suas infinitas misericórdias, venha abençoar a tua vida em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e quero aqui nesta oportunidade, juntamente contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só Espírito, está fazendo a Deus a poderosa e fortíssima oração do Salmo 91, para cortar todas as amarras completamente. Eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai honrar a minha fé. Eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai honrar a tua fé e vai operar e vai ordenar o extraordinário na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero convidar a você, para estar fazendo com esta poderosa oração, um propósito, um sacrifício de 40 dias. Eu disse um propósito, um sacrifício de 40 dias. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que Moisés orou 40 dias e 40 noites, e a glória de Deus, a presença do Altíssimo, se manifestou sobre a vida dele lá no Monte Sinai, trazendo a revelação. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus, pela palavra de Deus, usando o Salmo 91, venceu o seu adversário, o seu opressor, o seu inimigo, e o anjo da presença de Deus colocou em fugida o adversário. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que Elias andou 40 dias e 40 noites no deserto, e saiu triunfante, profetizando em nome do Senhor, alcançando as vitórias do Deus vivo sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Eu tenho certeza que nesses 40 dias, o Deus Altíssimo, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jesus Cristo ou Nazareno, vai honrar a sua fé e vai operar na sua vida. os benefícios do Salmo 91, os benefícios do propósito de oração de 40 dias. Eu tenho certeza que você, aleluia, através desse sacrifício, através deste propósito, vai viver as promessas deste Salmo no nome de Jesus. Esse Salmo tem promessa de restauração, esse Salmo tem promessa de restituição, de livramentos, de socorro, de cura, de libertação, de vida e vida com abundância. Esse Salmo tem promessa de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus. Serão 40 dias para transformar a sua realidade. E Deus também me direciona nessa oportunidade, para estar pedindo a você, para que você venha compartilhar esta oração com até sete pessoas. Você vai escolher sete pessoas e vai falar desta oração e vai passar a bênção do milagre, a bênção que traz os benefícios do Salmo 91 sobre a vida dessa pessoa. Você vai semear o bem e o benefício do bem que você fizer voltará sobre a sua vida, trazendo sobre ti a bênção do Deus Altíssimo, recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero aqui nesta oportunidade pedir para você clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, ative para receber todas as notificações no nome de Jesus. Eu quero nesse momento, eu quero nesta oportunidade, estar lendo o Salmo do Senhor, o Salmo do Deus vivo, O Salmo do Deus Altíssimo, do Deus que por nós tudo executa. Eu quero ler o Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poluei a sal, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saci-a-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, que estás entronizado entre os querubins e serafins. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Nazareno, que eu faço a ti, ó Deus da glória, esta poderosa oração do Salmo 91, para que o Senhor, meu Pai, na sua bondade, no seu amor, venha completamente cortar todas as amarras, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu consagro a ti, meu Deus. Eu ofereço a ti, meu Pai, esta oração, para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha ordenar a bênção e o milagre, os benefícios deste Salmo, sobre a vida de todos aqueles que ouvirem esta oração, sobre a vida de todos aqueles que orarem com esta oração. Durante 40 dias, meu Deus, eu disse, meu Pai, durante 40 dias, esta pessoa, aleluias, vai ouvir esta mesma oração, vai repetir esta mesma oração, em cima de um propósito, em cima de um milagre para a sua vida. E o Senhor, na sua bondade, ó Deus Altíssimo, e o Senhor, na imensidão da sua misericórdia, vai honrar todas as palavras que saem da minha boca, todas as palavras que saem da boca deste homem, da boca desta mulher, da boca desta pessoa, que faz comigo esse propósito de vitória, essa oração de milagres. Meu Deus, o Senhor é fiel nas suas promessas. Meu Deus, o Senhor é fiel na sua palavra. Confirma as bênçãos, os benefícios do Salmo 91, sobre a vida dos seus filhos. A tua palavra diz, meu Pai, que Moisés orou quarenta dias e quarenta noites, e o Senhor desceu no Sinai, e o Senhor manifestou sobre a vida dele a glória do seu rosto. O Senhor concedeu a ele revelações, profecias divinas, palavras de vitória, palavras de salvação para o teu povo de Israel. A palavra também diz, meu Deus, que Elias caminhou quarenta dias e quarenta noites no deserto, e prevaleceu. E tudo aquilo que Elias falou, o Senhor confirmou. A palavra diz que ele orou, e durante três anos e seis meses, não choveu sobre a terra, conforme a sua palavra, conforme a sua petição. A Bíblia diz, meu Deus, que Elias orou novamente, e o Senhor mandou a chuva, e a chuva regou a terra, e a terra produziu as suas novidades, trazendo a prosperidade. Porque o Senhor honrou a fé de Elias, porque Elias era um homem de sacrifício, Elias era um homem que tinha vida no altar, e o Senhor honra a fé daqueles que fazem sacrifício, o Senhor honra a fé daqueles que fazem propósito e cumpre. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai ordenar a vida e a bênção para sempre sobre a minha vida, sobre a vida desta pessoa que me ouve agora, porque Tu és um Deus imutável, porque Tu permaneces sendo fiel com a Tua Palavra, porque Tu permaneces, aleluia, cumprindo a Tua Palavra, a qual o Senhor vê elas para cumprir. A Palavra também diz, meu Pai, que Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, foi levado ao deserto, aleluia, para ser tentado pelo diabo, e a Palavra diz que ele jejuou e orou quarenta dias e quarenta noites, e ali, meu Pai, veio o tentador, e o Senhor concedeu a Cristo, através da Sua Palavra, através da perseverança na oração, aleluia, através dos benefícios do Salmo 91, a vitória, e o Seu inimigo, pelo Salmo 91, pela Sua Palavra da Verdade, a qual o Senhor vela para cumprir, foi vencido, e o anjo do Senhor, aleluia, colocou em fugir do inimigo, e o nome do Senhor foi glorificado, na vida de Jesus. Meu Deus, assim como o Senhor atendeu a Moisés, assim como o Senhor atendeu a Elias, assim como o Senhor, aleluia, atendeu a Jesus, no sacrifício dos quarenta dias, venha, Senhor, atender o nosso sacrifício, venha, Senhor, atender o propósito do nosso coração, venha, Senhor, atender, aleluia, o propósito da nossa alma, e nos conceda a cura, nos conceda a libertação, nos conceda o milagre urgente, nos conceda, meu Pai, o favor e a vida, porque para Ti nada é impossível, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus que se compadece, ó Deus altíssimo, que por nós tudo executa, eu coloco nas Tuas mãos a causa deste homem, eu coloco nas Tuas mãos, meu Deus, a causa desta mulher, eu coloco nas Tuas mãos a causa deste casal, desta família, desta criança, deste jovem e deste adolescente, e peço a Ti, ó Deus da glória, ordena a bênção, ordena a vida, ordena a cura e a libertação, alcança os enfermos, alcança, meu Deus, os hospitalizados, alcança, meu Deus, a todos aqueles que se encontram no fundo do poço, e estenda, meu Pai, em favor de todos, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos de misericórdia, venha socorrendo, meu Deus, o pobre, o aflito, o necessitado, ah, Senhor, atende o órfão e a viúva, visita os Teus filhos na sua necessidade, e estenda em favor de todos, meu Pai, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos ajudadora, resgata, meu Deus, este homem, resgata, Senhor, esta mulher, esta pessoa que me ouve nesta oportunidade, e arranca essa pessoa, meu Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, deste fundo de poço, venha resgatando, Senhor, corta as amarras, quebra os laços, lança por terra o laço do passarinheiro, lança por terra, Senhor, toda a opressão maligna, de origem luciferiana, que tem se levantado contra a vida desta pessoa, meu Deus, corta o laço, corta a lança, quebra as amarras, Senhor, as amarras da macumba, as amarras da feitiçaria, as amarras da bruxaria, quebra as amarras da magia negra, das obras de vudu e de encantamentos, lança por terra todo ataque de bruxos, contra a vida desta pessoa, lança por terra, meu Deus, pelo sangue de Jesus, todos os males de origem luciferiana, e conceda, meu Pai, a esta pessoa, e conceda, meu Deus, a este homem, a esta mulher, a este ouvinte, ó Deus, a cura, o milagre, o favor e a vida, corta, meu Pai, corta completamente, meu Deus, todas as amarras, quebra as maldições, as maldições hereditárias, as maldições de origem luciferiana, as maldições que vêm de geração em geração, do Pai para os filhos e para os netos, até a terceira e quarta geração, vai quebrando as maldições, vai lançando por terra todos os poderes das trevas, deste mundo tenebroso, e nos conceda, meu Deus, a vitória, e nos conceda, meu Deus, o favor e a vida, pelo sangue de Jesus, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde chegar esta poderosa oração, que o Senhor venha a colocar em fugir do inimigo, que o Senhor venha a cortar os laços da inveja, que o Senhor venha a quebrar as amarras da inveja, as amarras do olho grande, do olho gordo e do mal olhado, que o Senhor venha a lançar por terra, Senhor, todos os males, todos os poderes das trevas, deste mundo tenebroso, meu Deus, eu determino a vitória, meu Deus, eu determino o livramento, meu Deus, eu determino o milagre, meu Deus, eu determino o favor e a vida, sobre a vida dessa pessoa, honra o propósito do coração desse homem, honra o propósito do coração dessa mulher, e realiza na vida de todos, durante esses 40 dias, ó Deus, de oração, durante esses 40 dias, ó Deus, de busca com o Salmo 91, o extraordinário, o milagre urgente, faça isso, faça isso, meu Deus, faça isso, meu Pai, porque para Ti, nada é impossível, faça isso, meu Deus, porque o Senhor é um Deus imutável, o Senhor é um Deus que não muda, a Tua palavra diz, aleluias, que o Senhor permanece sendo o mesmo Deus, confirmando a Tua palavra nos céus e na terra, Deus de poder e mistério, perdoa pecados, perdoa erros, transgressões e iniquidades, lava a vida de cada um de nós, de cada um dos seus filhos com o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todos os nossos pecados, Senhor, cubra essa pessoa com a sua sombra, com as Tuas asas, com o Teu manto protetor, conceda a esta pessoa o escudo da fé, vista a esta pessoa, aleluias, com a coraça da justiça, e proporciona a este homem, e proporciona a esta mulher, a cada um dos ouvintes o milagre urgente, o favor e a vida, porque para Ti nada é impossível, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus Altíssimo, ó Deus que por nós tudo executa, Senhor, honra a minha fé, meu Deus, honra a minha fé, porque é de todo o meu coração, meu Pai, que eu oro ao Senhor, eu estou aqui firmado, nas promessas da Sua Palavra, eu oro enquadrado, em promessas bíblicas, eu oro enquadrado, nas promessas do Salmo 91, eu quero o cumprimento, deste Salmo, sobre a vida dessas pessoas, eu quero o cumprimento, desta palavra, sobre a vida de todos aqueles, que me ouvem nesta oportunidade, aonde chegar esta oração, aonde chegar este propósito, de 40 dias, que o Senhor venha confirmar, com curas, com libertações, com restaurações, com restituições, porque para Ti, meu Pai, nada é impossível, e a Tua Palavra diz, ó Deus Altíssimo, que o Filho do Homem, aleluias, veio buscar, e salvar o que se havia perdido, Deus de poder e mistério, Deus Altíssimo, eu consagro a Ti, meu Deus, eu consagro a Ti, meu Pai, esta poderosa oração, na certeza de inteira vitória, e eu sei, meu Pai, que o Senhor, pela Sua bondade, misericórdia e amor, vai sustentar essa pessoa, nesse propósito de fé, durante os seus 40 dias, porque o que o Senhor, vai fazer na vida desta pessoa, é extraordinário, é sublime, é coisa do céu, aleluia, para a glória do Teu Santo e Bendito Nome, eu consagro e ofereço a Ti, esta oração, com um propósito de 40 dias, para que o Senhor venha honrar nossas fés, para que o Senhor venha responder com milagre, no nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, ofereço a Ti, como cheiro suave para a Tua narina, como melodia para os Teus ouvidos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder da Sua Palavra, do Seu nome, no nome do Santo de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, Rechua Ramachia, o Galileu das Nações, Aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre, amém, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a cada um de vocês, que orou juntamente comigo, até aqui, eu quero já te avisar de antemão, o inimigo vai fazer de tudo, para você não fazer essa campanha, para você desistir, mas você vai ser forte, você vai ouvir o meu conselho de fé, e vai perseverar os 40 dias, e eu tenho certeza, que você vai viver, os resultados dessa campanha, desta poderosa oração, com o Salmo 91, para cortar completamente, as amarras, eu tenho certeza, que você vai viver, na sua vida, as promessas, do Deus Altíssimo, então somente, seja fiel, e faça com perseverança, porque através, desta oração, Deus vai transformar, a sua realidade, da água para o vinho, em todas as áreas, da sua vida, e você vai viver, as promessas de Deus, sobre a sua vida, para a glória, do Deus vivo, que Deus venha, abençoar a sua vida, que Deus venha, abençoar a sua casa, a sua família, que Deus venha, abençoar todos os dias, da sua vida, abrindo portas, e caminhos, para você, e fazendo próspero, todos os caminhos, da sua vida, no nome de Jesus, paz e graça, a você, até a próxima oportunidade, até o próximo, momento de fé, A CRIRAÇÃO A CRIRAÇÃO A CRIRAÇÃO Legenda Adriana Zanotto